Olá! Você já parou para pensar qual a lembrança mais antiga que você tem da sua infância? Pois é, deve ter imaginado algo perto dos 3 ou 4 anos de idade, correto? Se você disse sim, então está na linha de consenso dos especialistas, que o ser humano costuma lembrar dos acontecimentos apenas a partir dos 3 anos de idade. Algumas pessoas pensam ter lembranças de momentos muito mais antigos, mas para a ciência, isso provavelmente é parte de um efeito chamado confabulação. Esse termo foi criado pelo psiquiatra alemão Karol Bonhoeffer, em 1900. Ele se refere, basicamente, de supostas memórias vívidas e detalhadas de um acontecimento do qual a pessoa apenas ouviu falar. Neste caso, o episódio de fato aconteceu, porém a criança era nova demais para gravar aqueles detalhes. A lembrança vem à tona conforme são rememoradas através dos pais. A impressão que se tem neste caso é que se trata de uma memória genuína, quando na verdade a mente apenas assimilou o que foi contado. Alguns estudos científicos sugerem que as mulheres têm memórias de fases mais antigas do que os homens quando criança, mas isso não é referenciado em todos os estudos. Outro ponto dos estudos também fala que o filho primogênito tende a ter memórias mais antigas do que os outros. Outro fator que pode influenciar é se a pessoa teve alguma mudança de localidade antes dos 3 anos de idade. Nesse caso, os neurocientistas costumam relacionar com a capacidade de datar a memória, ou seja, este evento fica gravado de forma definitiva. Hermann Ebbinghaus, pioneiro no estudo da memória no século XIX, diz que o processo de esquecimento acontece de maneira exponencial, é mais intenso no começo, e depois se estabiliza. O psicólogo chegou a reportar que as crianças se esquecem mais rapidamente, porque o cérebro está se desenvolvendo rápido, e precisa descartar algumas lembranças fazendo uma faxina, uma vez que o excesso de memórias gravadas tem a tendência de atrapalhar. O cérebro precisa separar a percepção e a memória para que o fluxo de dados recebidos não interfira nos estímulos obtidos anteriormente, ou perceba informações relevantes de forma incorreta. Um estudo publicado em 2020 pelo professor Blake Richards, da University of Toronto, Canadá, chegou a afirmar que é importante que o cérebro se esqueça de detalhes irrelevantes e em vez disso, focar nas coisas que ajudarão a tomar decisões no mundo real. Obrigada por ficar até o final e não esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!